O que é que você não pode traduzir? Você deveria fazer uma interpretação, que é bem diferente. O segredo é ver aquela frase em inglês, ok? Tente entender as palavras que estão no contexto da frase e tirar uma frase na sua linguidativa com as conclusões. Porque não pode seguir palavra por palavra. Se você falar uma frase em inglês, a estrutura das palavras é diferente do que o português. A gente está em posições diferentes. O artigo está em posição diferentes. Às vezes não tem nem artigo. O objetivo está em um lugar diferente. O verbo está em um lugar diferente. Tem coisa que nem existe. Tipo, auxiliary verb na sua língua nativa. Ok, Rafa. Mas como é que eu faço? Calma, vou explicar. Mas para fazer isso, let's go to my PC. Ok, agora vamos colocar em prática o que eu estava falando antes, ok? Pense a atenção. Vamos imaginar que eu quero dizer uma frase bem simples. Tipo, Rafa come pizza, ok? Aí eu vou aqui. Rafa eats pizza. Fácil, né? Rafa é Rafa, né? Eat, comer é come, né? Coloca o S para a terceira pessoa. Eats pizza. Agora, vamos imaginar que você, na sua mente, você quer dizer que no final de semana Rafa come pizza. Como é que fica ele em inglês? Rafa eats pizza at the weekend. Aí você começa a se perguntar. Espera aí, mas at the weekend não vem antes? Na minha cabeça? Porque você teria falado assim. At weekend, ou in the weekend, Rafa eats pizza. Faz sentido, né? Mas vou explicar já já. Agora você quer falar algo um pouquinho mais complicado. Você quer dizer que no final de semana Rafa come pizza com frequência. Rafa often eats pizza at weekends. Como assim? Frequência não vinha no final. Agora você quer ser ainda mais complexo. Você quer dizer que no final de semana Rafa come pizza com frequência nos bancários. Bancários em barro daqui. Rafa often eats pizza at the weekend. Aí você fala. Rafa, não estou entendendo. Por que as palavras estão todas na posição diferente do que é português? É disso que eu estava falando. Você não pode pensar de colocar as palavras na mesma posição da língua portuguesa. Tem uma sequência. Subject, frequency, action, object, place, and time. Ok? Você não são obrigados a entender que é sujeito, frequência. Você não vem na coisa gramatical. Eu gosto de falar assim. Protagonista, a frequência, a ação, que recebe a ação, o lugar e o tempo. Ok? Essa é a sequência certa para poder falar inglês de forma correta. Ué, profissionais de inglês, eu sei que tem outros jeitos. Mas nem todo mundo sabe falar inglês fluente como vocês. Então, os básicos têm que começar em algum lugar. Se você tem problemas de organização de palavras, é só seguir essa sequência. Ok? Que você vai dar certo do jeito. Quer dizer que você gosta de hambúrguer no final de semana? I love hambúrgueres at the weekends. E assim vai. Você começa a se divertir a escrever frases. Isso funciona também na forma revertida. Ok? Vamos dizer que eu quero tirar uma palavra daqui. Por exemplo, final de semana. Rafa often eats pizza em bancários. Está vendo? Eu não mudo a posição das palavras. Só retiro. Vamos tirar mais uma. Quero tirar a frequência. Rafa eats pizza em bancários. Rafa eats pizza. Rafa comes pizza. Não mude a posição das palavras. Está tudo no seu dever do lugar. Se você consegue colocar as palavras que você aprende no vocabulário nessas colunas, você vai falar inglês. Tranquilamente e de forma correta. Claro que tem detalhes. Precisa de um pouquinho mais de tempo para aprofundir o seu sujeito. Ok? É disso que eu estava falando. Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas hoje. Você que é meu aluno e também você que não é. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, vai no YouTube. Se inscreva. Teacher on the Road. Vou começar a lançar mais vídeos e fazer live com aulas ao vivo. Se você está no YouTube, vai na minha página no Instagram. Compartilhe. Dá um like. Thank you so much. And see you for the next class.